Olá, tudo bem? Eu me chamo Rob, sou gerente de seminovos da Movida, unidade aqui da Pampulha, na Antônio Cars nº 4303. Hoje trago para vocês uma oferta mais que especial, Compass Longitude 2020, carro completasso, rodas área 18, central multimídia, bancos em couro. Para quem quer diversão e aventura, é um dos melhores carros que a gente tem hoje disponível no mercado. Esse carro custa R$ 133 mil de FIPE, só na Movida por R$ 121 mil e R$ 900. E também só na Movida você compra seu carro em 6x sem juros em qualquer cartão ou em até 12x também no cartão com taxa de 0,99. Aqui você tem um ano de garantia que vai te cobrir em todo o território nacional e o IPVA 2022 é grátis. Vem pra Movida!